Música A senhora tem um esposo sepultado aqui? Sim, o esposo, o cunhado, o sogro, o sogro e roubaram todas as argolas lá do túmulo deles De todos os... É, roubaram seis argolas que estavam no túmulo Gente, que triste pra família chegar e ver o túmulo dessa forma Música Foi em todo o cemitério, o cara veio cá em três, pularam o muro No dia anterior de chuva, esperou a fila passar, pular aqui com o martelo E começou a arrancar todas as argolas Mas é o seguinte, se você comprar, você pode ser preso por receptação É uma situação muito grave, é uma falta de respeito muito grande Vim até o cemitério e roubar túmulo É muita falta de vergonha na cara Música 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 Música